Olá pessoal, sou o chefe de cozinha da Venâncio e hoje vamos falar do forno combinado Dom Bidoni. O forno combinado foi desenvolvido para assar, gratinar, grelhar e fritar alimentos e também cozinhar alimentos que utilizam água em seu preparo. São fabricados nas versões com aquecimento a gás ou elétrico através de resistência e nas capacidades 3, 6, 7, 10, 12 e 20 genes de 1 barra 1, sendo que o modelo de 3 genes somente com aquecimento através de resistência. São chamadas genes as bandejas utilizadas no preparo dos alimentos. Temos a versão a gás monofásico 220 volts e elétrico trifásico 220 ou 380 volts. No modelo de 3 genes, somente monofásico 220 volts. Atenção, todos os equipamentos da Venâncio vêm com o manual de instruções. É muito importante que você leia o manual antes de iniciar a instalação e a operação do seu equipamento. A instalação elétrica do seu estabelecimento deve atender às especificações da portaria 3214 NR10 do Ministério do Trabalho. Todas as tomadas devem ser ligadas a um disjuntor de proteção. Se o modelo for a gás 220 volts, precisará de uma tomada de 3 pinos, atendendo às normas vigentes. Se o modelo for elétrico trifásico 220 volts ou 380 volts, o manual de instruções possui uma tabela relacionando o tamanho do forno com o tipo de disjuntor a ser utilizado, além de tensões e amperagem do equipamento. Todos os fornos devem ser aterrados individualmente, utilizando um sistema de aterramento único, não utilizando o aterramento da concessionária fornecedora. Não tente modificar a voltagem do equipamento, pois o forno pode ser danificado. Em caso de dúvidas, você pode pedir ajuda para seu eletricista para fazer a instalação elétrica. Para os fornos a gás, é imprescindível a instalação da válvula reguladora de gás que acompanha o equipamento, como esta. Ela está preparada para fornecer a quantidade de gás ideal para o rendimento do seu equipamento. Jamais altere a vazão e pressão da válvula. Lembre-se que a instalação do gás em seu estabelecimento deve atender às normas vigentes. A central de gás do estabelecimento deve ser de, no mínimo, 1,2 kg de pressão. É imprescindível que a ligação de gás seja feita em uma central, não utilizando botijões de 13 kg. Para maiores informações, consulte o seu fornecedor de gás. É imprescindível a instalação de uma coifa nos fornos combinados a gás, para evitar problemas de umidade nos sensores de ignição e chama. Nos modelos elétricos, é aconselhável a instalação da coifa. O forno combinado necessita de uma entrada de água de 3 quartos e uma saída de água de 50 mm. É necessário que o encanamento da saída de água quente seja resistente a altas temperaturas. Verifique se o local de instalação tem esta disponibilidade. Depois de posicionado o forno, ele deve ser nivelado externamente com um nível, na frente e na lateral, com a ajuda de outra pessoa, para regular os pés do equipamento. Além do nivelamento externo, temos que nivelar dentro da cama, com um nível onde vão as genes, para que os alimentos tenham cozimento para ele. Hora de utilizar o forno! Esta é a chave geral que irá energizar o forno. Este é o display que indica a temperatura. Este é o display que indica o tempo de cozimento. Este é o controlador. Nele, você controla todas as funções do forno, sendo Seco Serve para fazer bolos, gratinados, grelhados e assados em geral. Combinado Serve para assar carnes, mantendo a suculência e reduz a perda de peso. Vapor Serve para cozinhar legumes, verduras e alimentos que vão à água, como por exemplo, o arroz. Regeneração Serve para regenerar alimentos, resfriados e congelados, mantendo seu valor nutritivo. Play Stop Tecla que aciona o funcionamento e parada das funções. Livro de receitas Serve para escolher a receita programada no forno. Voltar Serve para corrigir a temperatura, tempo e colocar o forno em modo de parada. Beowash Serve para fazer a limpeza do forno. Este é o botão Encoder, onde será selecionada a temperatura e o tempo para cada alimento. Na lateral esquerda do forno, existe uma tabela que contém as temperaturas mínimas e máximas, para cada função. Temos a tomada, onde é conectado o sensor de núcleo. É possível usar o sensor de núcleo para assar as carnes, controlando o cozimento através da temperatura interna, colocando a agulha no centro da carne e conectando o cabo na tomada externa. Na lateral direita, temos a entrada USB, que serve para transferir receitas do computador para o forno. No lado direito do forno, temos o esguicho de água, que serve para acrescentar água aos alimentos e auxiliar na limpeza. Agora, vamos apresentar as genes. Esta é a gene perfurada, serve para cozimento de legumes e verduras. Esta é a gene lisa, serve para cozimentos de arroz, suflês, bolos, lasanhas e carnes. Esta é a gene para ovos fritos e hambúrgueres. Esta é a gene cesto de frituras, serve para milanesas, batatas fritas pré-congeladas e peixes fritos. Esta é a gene chapa grelhada, serve para fazer grelhados e na parte lisa, fazer pizzas. Esta é a gene grade de inox, que serve para carnes assadas ou colocar outros utensílios, como o Marinex, por exemplo. Esta é a gene para assar frangos inteiros, lembre-se de colocar uma gene lisa embaixo, para coletar o líquido do cozimento. Esta é a gene para assar pães doces e esta é para assar pães salgados. Lembrando que em nossos fornos, podemos colocar genes de 1 barra 1 e genes de meia. Para iniciar qualquer uma das funções, devemos pré-aquecer o equipamento. Cada função tem uma temperatura e o tempo de pré-aquecimento é de 10 minutos. Na função vapor, a temperatura vai até 100 graus Celsius. Logo, deixamos o forno pré-aquecer por 10 minutos nesta temperatura. No pré-aquecimento das funções combinado e seco, utilizar sempre 30 graus Celsius a mais da temperatura desejada, também por 10 minutos. Por exemplo, para assar um bolo na função seco a 160 graus Celsius, pré-aqueceremos o forno a 190 graus Celsius por 10 minutos. Depois de pré-aquecido, carregue a câmera com as genes. Lembre-se de abrir a porta com cuidado. Logo, devemos reprogramar o forno na função seco, temperatura 160 graus Celsius e o tempo de 30 minutos para assar nosso bolo. No manual de instruções, temos uma tabela que mostra a função, tempo e temperatura para a preparação de cada tipo de alimento. Fácil, né? Depois de pré-aquecido o forno na função vapor, colocamos a cenoura e o brócolis na gene perfurada, o arroz na gene lisa e o pudim na gene grade de inox. Colocamos as genes no forno. Selecionamos a função vapor. O visor da temperatura estará piscando. Com o botão encoder, giramos o botão mais ou menos para selecionar a temperatura desejada. Pressionamos o botão encoder para confirmar a temperatura e passar para o visor do tempo que estará piscando. Giramos o botão encoder mais ou menos para programar o tempo desejado. Pressione o botão encoder para confirmar o tempo desejado. No controlador, pressione a tecla play. Você pode preparar alimentos diferentes simultaneamente, desde que tenham a mesma função e temperatura. Para retirar alimentos durante o ciclo, basta abrir a porta, retirar a gene e fechar a mesma que o ciclo continuará. Depois de pré-aquecido o forno na função combinado, Colocamos as carnes na grade de inox com uma gene lisa para coletar o líquido embaixo. Selecionamos a função combinado. O visor da temperatura estará piscando. Com o botão encoder, giramos o botão mais ou menos para selecionar a temperatura desejada. Pressionamos o botão encoder para confirmar a temperatura e passar para o visor do tempo que estará piscando. Giramos o botão encoder mais ou menos para programar o tempo desejado. Pressione o botão encoder para confirmar o tempo desejado. No controlador, pressione a tecla play. Também é possível usar o sensor de núcleo para assar as carnes, controlando o cozimento através da temperatura interna, colocando a agulha no centro da carne e conectando o cabo na tomada externa. O controle de temperatura varia de 60 a 90 graus, sendo 60 a 65 graus Celsius, mal passada, 65 a 75 graus Celsius no ponto e 75 a 90 graus Celsius, bem passada. Depois de pré-aquecido o forno na função seco, colocamos os ovos a serem fritos na gene para ovos fritos, as batatas fritas na gene cesto de frituras, passando óleo com este borrifador. Em outra gene cesto de frituras, os bifes à milanesa. Selecionamos a função seco. O visor da temperatura estará piscando. Com o botão encoder, giramos o botão mais ou menos para selecionar a temperatura desejada. Pressionamos o botão encoder para confirmar a temperatura e passar para o visor do tempo que estará piscando. Giramos o botão encoder mais ou menos para programar o tempo desejado. Pressione o botão encoder para confirmar o tempo desejado. No controlador, pressione a tecla play. O forno combinado também possui a função regeneração. Para isto, colocamos os empratados. Selecionamos a função regeneração de alimentos. O visor da temperatura estará piscando. Com o botão encoder, giramos o botão mais ou menos para selecionar a temperatura desejada. Pressionamos o botão encoder para confirmar a temperatura e passar para o visor do tempo que estará piscando. Giramos o botão encoder mais ou menos para programar o tempo desejado. Pressione o botão encoder para confirmar o tempo desejado. Selecionamos o nível de umidade que vai de 1 a 10, sendo 1 10% de umidade e 10 100% de umidade. No controlador, pressione a tecla play. A tecla livro de receita serve para armazenar receitas pré-definidas com função, tempo e temperatura pré-definidas. Juntamente com o produto, acompanhe um pendrive, como este, onde está contido o software e o manual para programação e transferências de receitas para o controlador. Utilize o pendrive para instalar em seu computador o programa para criar as receitas. No computador, pedirá para executar o programa instalar.exe, clicar duas vezes. Iniciará a instalação e quando pronto, mostrará um ícone na área de trabalho de seu computador. Depois de criadas as receitas, você deve Retire a tampa que protege a entrada USB do forno e insira o pendrive na entrada USB. Neste momento, no visor, aparecerá uma pergunta. Transferir receitas do pendrive para o forno? Apertar o botão encoder. Aparece no visor, transferindo receitas, aguarde. Quando terminar de transferir as receitas, aparecerá escrito no visor, retire o pendrive. Pronto! As novas receitas estarão gravadas no forno. Vamos falar agora da limpeza do equipamento. É indispensável o uso de EPIs, como óculos, máscara e luvas, para a realização do procedimento. A limpeza deverá ser realizada diariamente com desengordurante alcalino, utilizando um borrifador mecânico. O forno deve estar em stand-by, ou seja, com a resistência desligada. Atenção! A temperatura do forno durante a aplicação do produto de limpeza deve ser de 50 graus Celsius. Remova os trilhos, ou grades, que sustentam as genes. Estes, lavar diretamente com esponja abrasiva e detergente manualmente. Aplique o produto em toda a câmara interna e deixe-o agir por 10 minutos. Depois, pressione o botão BeWash no controlador para que o procedimento de limpeza se inicie. O forno possui um sistema de auto-limpeza, não necessitando esfregar esponja ou pano dentro da câmara. O ciclo total de limpeza é de 15 minutos e, ao final do processo, deve-se utilizar a mangueira com esguicho, abrir a porta e enxaguar manualmente a câmara interna, tirando excesso de produto e outros resíduos. Ao final do processo de limpeza, passe uma esponja com vinagre branco sobre a borracha de vedação para limpar e hidratar. Periodicamente, faça a limpeza do vidro com esponja e detergente e das partes removíveis do forno. Externamente, limpar com um pano úmido torcido em água quente, começando pelo controlador, botões e maçaneta. Pronto! Seu forno está limpo! Este equipamento não requer manutenções ou lubrificações específicas. Se você tiver algum problema, entre em contato direto com o técnico autorizado Venâncio. Forno combinado Venâncio, o su-chefe da sua cozinha! Consulte nosso site para conhecer nossa linha de produtos.